Você acreditaria se soubesse que um homem quase morreu por causa de uma dívida de R$ 50? Foi uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro JK1. A repórter Alessandra Garcia é quem traz outros detalhes dessa ocorrência. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que nos acompanham nessa noite aqui pela edição do MG Record. Saulo, por pouco, Saulo, por muito pouco, esse homem não morreu por causa de uma dívida, conforme a Polícia Militar, de R$ 50. Esse homem, aliás, de 28 anos, ele foi encontrado numa calçada em frente à casa onde ele mora, no bairro JK1, na Rua 4. Ele estava muito ensanguentado. Foi socorrido pela Polícia Militar e encaminhado ao Hospital Municipal aqui de Governador Valadares. Ele tinha perfurações nas costas e também na orelha. Segundo a Polícia, os ferimentos eram superficiais e ele não corre risco de morrer. De acordo ainda com a Polícia, esse homem conversava com algumas pessoas ali próximo à casa dele e quando um desses indivíduos o chamou para ir buscar um celular. Quando eles se preparavam para sair de moto, ele então recebeu as facadas. Esse homem foi hospitalizado e o suspeito de cometer esse crime continua sendo procurado pela Polícia. Saulo.